Já pensou você postar 300 vídeos no mês, trabalhar pra caramba e não receber o seu salário? Cola comigo que eu vou tirar todas as dúvidas, o que é mito, o que é verdade, qual é a orientação da agência, o que o Kauai bane, o que o Kauai não bane. Então o vídeo de hoje é de suma importância pra você que quer ganhar uma renda no Kauai, pra você que quer sair desse sufoco trabalhando dentro de casa com o seu aparelho celular. Cola comigo que o vídeo de hoje está incrível. Pra você que não me conhece, seja bem-vindo ao canal Aprendendo Beabá com Dolores, um canal que está aqui pra te ajudar e não te complicar. Então já vai largando o dedão no like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho de notificações. Vamos lá, eu quero que o vídeo de hoje seja muito objetivo e explicativo. O que que acontece? O Kauai está batendo muito forte em conteúdos que ele julga ser pornográfico, porém cabe interpretação. Dolores, o que que significa isso? Significa o seguinte, eu levantei uma conta no QuaiCut que eu botei o seguinte nicho, corte de podcast de garotas de programa sendo entrevistadas. Ali cabe interpretação. A pessoa que avaliar o meu canal, ela pode interpretar como entretenimento e liberdade de expressão? Como ela pode interpretar como um teor sexual? Beleza? Eu já sabia do risco que poderia ser mal interpretado, mas eu não sabia que o Kauai estava batendo tão forte ao ponto de deixar de pagar ou de banir pessoas por muito menos. Dolores, tu teve sua conta banida? Não. Dolores, quantas visualizações você teve? Está aí na tela. Mais de 23 milhões. Você vai receber por isso? Não sei. Fui notificado que era um conteúdo inapropriado. Porém, eu ainda não consigo te afirmar se eu irei receber ou se eu não irei receber. Eu torço que receba, né? Porque eu trabalhei e assim a gente espera receber pelo nosso trabalho. Então, eu quero deixar um aviso pra você. Tem gente, muitas pessoas me perguntam, Dolores, qual é o vídeo que mais viraliza no Quai? Gente, tem vídeos de novela viralizados, tem vídeos de séries viralizados, de esporte. Então, eu não consigo de religião, eu não consigo falar assim, ó, esse nicho aqui vai bombar. Por que eu escolhi esse DTO ali, adulto, digamos assim, né? Lembrando que cabe interpretação. Porque você tem que estudar a plataforma. E percebe-se, que muita gente reclama, que quando há alguma saliência, digamos assim, os vídeos viralizam. Então, pensando nisso de forma estratégica, eu escolhi esse conteúdo que eu vejo como entretenimento, liberdade de expressão, coisa que todos nós temos direito. Então, eu corro o risco de não receber mais de 2.500 reais, porém, eu posso receber. Eu já mudei minha estratégia, que eu já cresci a página, agora eu vou botar conteúdo motivacional. Dolores, você me indica a fazer isso? Não. Não, porque eu fiz isso. Porque se eu quiser hoje excluir o Quai do meu celular, não vai mudar nada na minha vida. Mas ajudamos mais de mil pessoas a conseguir contrato e pelo menos 80% dessas pessoas eram mães que tinham filhos, ou que tinham marido, ou não tinham marido, mas que não conseguiam trabalhar na rua porque tinham que cuidar das crianças. Então, essa pessoa se me preocupa, porque eu tenho responsabilidade no que fazemos aqui. E você, que depende do Quai, que está conseguindo ganhar uma grana, não corra esse risco. Não corra, porque passarinho que come pedra sabe o bumbum que tem. Aqui no Rio a gente usa esse ditado, é muito popular. Então, por favor, tenha responsabilidade no que você está fazendo. O Quai paga em dia e paga bem. Ponto. Não ganho um real por agência nenhuma para falar bem do Quai. Tanto que eu nem cito o nome da minha agência, porque eles não me dão um real para isso. O que eu faço aqui é de forma gratuita e para ajudar vocês. Ah, Douglas, mas você vende curso. Sim, eu vendo curso para quem precisa. Eu não falo que as pessoas têm que comprar, eu não falo nada disso. Eu sempre precisei de cursos para me auxiliar. Tanto quando eu estudava para concurso, tanto quando eu fazia faculdade, tanto alguns trabalhos que eu realizo aqui na internet. Então, para mim, é um preço que eu pago sem problema nenhum para adquirir mais conhecimento e obter sucesso nas coisas que eu venho realizando. Então, espero que tenha ficado bem claro e explicativo que o Quai está batendo muito forte em temas que ele julgue sexual. Seja um título de duplo sentido, seja uma poupinha da bunda aparecendo, seja um decote maior. Então, não temos propriedade para falar o que vai ser banido e o que não vai. Entendeu? O que eles vão conseguir pegar no filtro e o que eles não vão conseguir pegar. Galera, meu intuito aqui é ajudar o maior número de pessoas que eu conseguir. Mas eu sempre falo o seguinte, nem Jesus agradou todo mundo, quem dirá eu. Se você quer ser contratado pelo Quai, o nosso Instagram está na descrição do vídeo. Por favor, deixe o seu comentário. Se a gente te ajudou, se você está contratado, se você está ganhando, se você não está, bota a sua experiência que vai ajudar muitas pessoas. Um beijo, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Um beijo, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.